Temos também o modelo Denver de intervenção precoce, né, que é um modelo um pouco mais recente. É um modelo que utiliza os princípios da ABBA para crianças de 1 a 5 anos, tá? Então, até 5 anos entra com o modelo Denver. Pode entrar com a ABBA também, mas se a pessoa quiser entrar com o modelo Denver, que é mais naturalista, né, entra com o modelo Denver, a partir dos 6 anos parte para a ABBA, tá? O modelo Denver, ele vai trabalhar as habilidades de comunicação, as competências sociais, o cognitivo, as habilidades motoras e trabalhar os comportamentos também. Ou seja, trabalha tudo o que precisa ser trabalhado, né? É um modelo mais naturalista, com bastante reciprocidade social, tem o engajamento e interesse pela própria motivação da criança. Então, normalmente é feito no contexto da criança, na casa da criança, no quartinho dela, né, com os próprios brinquedos, os próprios reforçadores. Os reforçadores são as brincadeiras. Utiliza o jogo e a brincadeira como base do aprendizado, sempre nesse contexto natural. E aí tem a participação, o engajamento dos pais e de outras pessoas. Então, é uma intervenção naturalista e sempre visando a generalização do aprendizado, assim como a ABBA também. O que que é a generalização? É a criança não fazer aquela habilidade somente como terapeuta. Precisa generalizar. Generalizar para outros ambientes, para outros contextos. A partir do momento que a criança tem um aprendizado, ela precisa, ela vai apresentar esse aprendizado, né, ela vai demonstrar esse aprendizado em todos os contextos. Se ela apresentar somente como uma pessoa, só com terapeuta, ela só acerta no momento da terapia e não no momento na generalização, durante a vida, não foi um ensino correto, né. Então, tudo precisa ser generalizado. Por isso que a ABBA não robotiza, né, aquele aprendizado é levado para a vida da criança. Então, tudo precisa ser legal, né, aquele aprendizado é levado para a vida da criança. Então, tudo precisa ser legal, né, aquele aprendizado é levado para a vida da criança. Muito obrigada. Obrigado.